Gente, eu cheguei no Acre! Existe, existe, existe! Cheguei no Acre, meu Deus! Ou será que eu fui abrindo os... Gente, olha só, já tô aqui no Acre Não acredito que eu tô aqui, mas tô E estarei ao vivo daqui 20 minutos no Acre em Pânico É, Acre em Pânico, 11h30, então, provavelmente 93.9, liga lá 93.3, 93.3, burra, 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 de medo Oi, gente! Bom dia, olha só É, sumi do Snap, sim, oi, Edith, oi, lindos Porque dormi muito E aqui no Acre são 3 horas a menos do que o horário de Brasília Então aqui tudo é muito mais cedo São 3 e pouco da tarde O que aconteceu foi o seguinte, acordei, fui almoçar e Descobri que eu perdi o meu computador mesmo Ele fudeu Lembra que eu falei que ele não tava ligando? Então, aí ele não liga mesmo Ai, tinha um técnico aqui no hotel e ele falou Ah, querida, você se fodeu Ai, nossa, tô muito feliz Olha a bagunça que tá esse quarto, gente Olha isso, misericórdia Cheguei ontem e já fiz isso Como é que consegue? Então é isso, tem um monte de coisa pra fazer E não tem um computador pra fazer Agora Ai, meu pai E sinceramente, esse computador estragar agora Me deu um mau humor, filha de uma puta, cara Mais alegria e animação Porque hoje tem show aqui no Acre E aí E aí E aí E aí